Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o Monark de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Tem um bala do meu blunt. Tem o cara que é cancelado e ele se importa com isso. E tem o cara que é cancelado e não tá nem aí pra isso, né? Então, porra, por exemplo, o Monark. O Monark é cancelado toda hora, todo dia. Ontem ele tava... Ontem, 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 sei lá que dia que era aí. Inclusive, né, por isso que tua thread lá bombou e o caralho. Por causa do bagulho, cara, que eles... Esse lance aí de manipular a narrativa tem a ver pra caralho com isso? Porque nesse caso específico, o Monark, ele tava conversando com a Joyce. E aí eles estavam falando sobre, sei lá, diminuir o Brasil em pedaços menores. Como, por exemplo, se o Nordeste fosse um país, ele se desenvolveria, blá, blá, blá. Eu tô com medo do que vão fazer com essa entrevista aqui, porque eu vi depois a do Monark, o excerto de um minuto e meio que meteram no Twitter era completamente diferente o trecho inteiro. Exato. Agora que eu falei, ah, acadêmico, profissional... Fudeu, fudeu. Não, eu acabei de falar mal da academia e do jornalismo profissional. Eu tô pensando aqui que já deve ter alguém na internet editando aquela parte pra fingir que eu sou contra toda a academia e todo jornalismo profissional por causa daquele trecho. Vai colocar a parte que você elogiou os concorrentes ali, mandar pro teu chefe. Eles vão ficar mandando pra Gazeta essa porra aí que tu tá falando mal do... Tô brincando, cara. O cara dele ficou bolado. Não, mas eu... Para de dar ideia, cara. Para de dar ideia. Ah, eu falo abertamente mal de certos colonistas da Gazeta. Eles aceitam. Os caras falam mal de mim também. E eu gosto desse ambiente. E isso é algo positivo da Gazeta, na minha visão. Fala mais pra eles se eles aceitam. Cara, eu não vazei da Gazeta porque eles sempre me trataram muito bem agora. Eu discordo absolutamente dessa situação do Rodrigo Constantino que rolou, por exemplo. Que é um cara que eu não gosto de ler o que ele escreve. Acho que ele foi errado na parada lá que ele falou. Não tolero esse cara. Acho até que a Gazeta foi errada. Mas a Gazeta dá tanta liberdade pra gente. Dá tanto espaço. E é tão respeitosa quando vem gente maldosa fazer esse tipo de coisa com o nosso texto que eu falei, olha, mesmo que eu esteja um pouco satisfeito com o jornal, não vou sair no meio dessa treta, não vou sair no meio dessa polêmica porque é sacanagem. Eu gosto também da Gazeta. Eles dão muita liberdade, cara. Então já que a gente tá falando disso... Eu falo mal do Bolsonaro, eles não tão nem aí. Só mandar um salve aqui pros amigos que tentaram mandar mensagem lá pra Exitlag lá perguntando se eles compactuam com esse tipo de coisa aí. Porque tu acha que os caras não vêm falar com a gente? Os caras não tão nem aí pra vocês. Tenta de novo. Valeu? E outra coisa. Mesmo que todos os nossos patrocinadores nos abandonassem, mano, a gente ainda tá aqui, mano. Vocês não podem fazer nada. É, vocês estão fodidos. Vocês não podem fazer nada. Vocês vão ter que aturar a gente e engolir a gente pro resto da vida de vocês. Ou até quando a gente quiser ficar aqui, na verdade. A gente que decide. Cara do Pedrão. É, mas a gente... É, mas a gente que pode fazer nada. O que é isso?